catapimbas salve manio, salve manio, onde eu compro a low job? salve meu querido, basta entrar em contato pelo meu facebook ou instagram para mais informações, acesse a descrição carampolas, podem copiar, mas original só existe um iupi derrota não é uma opção ah, tem um pont, 1 pont, 2 black bomb tem que ver o chico o cara está baixo, só tem que ouvir o cara aqui não tem, não tem, não tem tem que se mover já estou fudido porra não tem, não tem, não tem a missão foi um sucesso caramba tudo bem rushando flash bomb fire in the hell fucking grenade muita coisa muita coisa ameem Mano, não tá pra jogar bem Ah, eu peraí, tem um cara lá no cabelo É, né? Ah, moleque, mais um, mais um Abriu, voltou pra base left Mas fica aí na cara, boa, mano, boa Então, tu falou Tu falou que teu celular tem 4 de RAM Ele é bom mesmo, esse 4 de RAM, mas não é pra pegar o 6? Eu peguei 4 de RAM porque eu não jogo, mano Mas esse jogo roda normal Quase noce aqui, mano Tem uma base nossa aqui já Rampar do B Ah, eu tô em grande, né? Onde? Rampar do B, rampar do B Corre, make Não, eu tentei não C4 tá aqui, band, eu mei A gente conecta B, esse pato Olha a base nossa aí Da ponte Ponte hotel aqui Vencemos Tem funda, funda, tem Um ano, ele Ponte hotel, vencemos Flash bomb Flash bomb Vencemos Smoke, né? Park, park, né? Da na park, né? Foi 4B, 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 tá tudo com NECB, cara, tá tudo com NECB, mano Aí, seu puto, live todo dia, TwitchTV, barra pauzinho 9, esquece, dourado Esse cara é muito troll, cara, o cara passou o... Isso nem sequer é uma missão O mira pra fora da parede, já não o cara vai passar que nem um jada, ele mata muito shift, a anta Fire in the hole, smoking grenade, flashball, fire in the hole Tá bom, Leon, tem no B, tem no B Tá bom, Leon, tem no B Tá bom, Leon, tem no B A C4 entrou corredor, entrou o meio Eu tinha matado o meio já Ele tinha 2 e meia, tem um A, entrou um A, primeiro bom daí Meu Deus Apera a porta, apera a porta, apera a porta O meu irmãzinho Esse idiota fica me seguindo, mano, né Um base Agora aqui no irmãzinho Os dois pra lá Mano, cadê esse moleque do time, velho? Ai, já morreu. Nossa velha do caralho. Isso aí, mano. Botão tudo básico pra ponte. Na ponte deles já. Tem ponte. Jogado comigo, meio. Tem baixo ponte deles aqui. Olha o baixo ponte, velho. Pega a C4. Subiu o básico de novo. Pega a C4 aqui. Pentei. A espécie tá aqui. De 60 dele. Pega a C4. De 60 dele. Pega a C4. Pega a C4. Pega a C4. O que acontece cara? Fica com todo o cara pulando É p nois? Que importa Achei que eu ia ganhar alguma coisa? Eu também achei, ai eu fiquei muito sério cara Caralho mano, os cara se enfiam no mapa cara Não precisa Acho que o cara veio ele meio, acho que deve entrar meio cara Nossa base, acho que deve Eu não vi ele já Ficou Tem um punch 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 Olha lá Ouvi o bagulho que cai Não atira, não atira esse cara aqui Tem um punch 66 cara desse mate ai Tem um punch Tem um punch Tem um punch Tem um punch É isso, tem mais um cara Mais louco Então foi um sucesso Mas eu não tenho que assistir Mas eu não tive Tem mais um Aqui, velho Tem mais um aqui, velho Tem mais um aqui Não é bom É isso, né? Smoking grenade! Smoking grenade! Smoking grenade! Slash bomb! Um comenta de meio, hein, base. Obrigado pela bang, cara! Não tem nada, mano. É, não, cara. O que é santa do meio? Cruz é comigo aqui. Meio no meu saco. Porra, me banquete. Eu morri. O que é santa do meio? Santa do meio. Amei. A missão foi um sucesso. O Blacklist venceu. Não fui eu só eu, não, cara. Tchau, tchau.